Akali agora Agora falta sua armadura Tem que voltar lá pro início Dá só uma resetada aqui, vamos ver uma coisa aqui Aproveitar e eu vejo aqui Agora deixa eu ver uma coisa aqui A gente pegou o mod daquele boss Ah, pegou o mod, tinha me esquecido cara Vamos lá na base ver O mod núcleo antigo Então tá faltando só isso Esse núcleo, vê qual é E a armadura da Akali Akali, sei lá Duas peças tá faltando né A gente pegou o capacete, não foi? A gente pegou a do meio, tá faltando da esquerda e da direita Mas foi o capacete, não foi? Mas eu não lembro, acho que foi Eu não sei nem como é que é essa armadura Me esqueci já Falando em armadura, quando a gente fechar esse mapa A gente vai testar o xilito lá Com a armadura do Do dano né, vou até upar aqui até o 20 Foi a armadura do dano É a do osso É a do osso Vou ver qual é o mod aqui, peraí Vou botar ela no máximo aí, viu Tá Vigilho de ferro Torreta Caralho irado Eita, vamos botar 6 torretas naquele boss Será que dá bom aí? Será que dá bom esse bicho aqui? Caralho que massa, velho Todo mundo já viu Que massa, velho Essa torreta pega nesse constructo, né Foda, viu Agora a gente tá parecido com o Hugo, viu Raul Falta só arma de gelo E o Hayden Aí a gente vai ser os X-Men Falta o Hayden, né É a tempestade Aí vai ser os X-Men Que a gente vai botar o Nocturne Para as teletransportar Aí faltou o Nocturne, né Para poder sobreviver ao boss Tá, vamos maximizar essa armadura dos ossos aqui, mano Espero que eu tenha ponto para isso Ela dá dano, então ela é a única Que seria possível de Talvez Talvez Cancelar o ataque, né Da infeliz lá Mas ainda acho que é aquele mod É, eu tô achando que não vai dar certo Mas vamos tentar, né Eu vou botar no máximo aqui para ver Porque eu tô achando que Sei não Tô achando que ali, macho Preciso de ferro galvanizado Como é que é? Eu tô achando que ali não tem dano Que no mundo que tira aquilo ali Pois é, cara Eu não sei, bicho Porque o Hugo falou assim, ó Quando ele tava lutando ele Ele matou tirando William, tu tem as builds E uma peça completa, imortal Ah, velho O que eu mais falo em imortal Agora eu tive o ideal A gente pode usar aquela parada Para morrer na hora do boss, né E voltar É real Mas e se ele tiver outro ataque daquele? Aí fodeu Pois é Eu acho melhor o mod Aí fodeu, viu Real O Gilgamesh disse que a gente tem uma build Com as coisas Esse fuzil é bom para encher mod Fuzil, ó O fuzil Ah sim sim, o fuzil, né É bom mesmo Ele ataca muito rápido Eu tenho que comprar ferro galvanizado Eu tenho que comprar ferro galvanizado A gente não ganhou Cadê o sapato do osso? Pode ter os ferros aqui, Gilgamesh Vou comprar um 100 aqui Cadê o sapato do osso? Ai tá aqui, kit osso Ixi mano, tá faltando ferro forjado, ó Eu tô comprando ferro galvanizado, tá faltando pra mim Vou comprar uns ferro forjado também O peito ficou no 19 Ferro forjado O Gilgamesh tem uma doação de ferros pra gente aqui E aí a gente tá podendo dar uns upgrade Deixa eu botar essa armadura do... Não, eu quero testar ela, eu vou testar ela logo Que massa, eu quero... Ah, o mod da torreta, velho Tá upando aqui ainda Ah, já tem, já tem, já tem Pish, aí sim, ó Olha que doido, velho, a torreta zona aqui Caraca, 6 torretas, hein, mano Jeitontão, ó Tipo assim, se for pro... Eu acho... A torreta pra aquele boss não vai dar bom Porque se a gente botar a torreta Ou a gente bota escudo Ou a gente bota teletransporte Pois é, é foda, né? Tem um negócio do rei mortal aqui, ó Quando você é reanimado, né? Mas é 5 minutos o cooldown Eu acho que em 5 minutos ela não volta, não Certeza, não volta Pois é, entendeu? Então, realmente, realmente Assim... Ou quebra ou morre Ou compra aquele negócio lá do Hugo É Depois que a gente terminar ROM Acho que a gente fazer moda aventura logo em... Não, se não der certo a gente vai... A gente vai atrás de fazer... Não, fazer moda aventura em ROM Terminar o moda aventura em ROM Total Pegar todos os itens que falta de ROM Sim, então, depois terminar ROM E... Bate pra costa direto se quiser A não ser que a gente pegue também um mod, sei lá Que a gente não conhece, né? E tal Esse armadura aqui é bizarro, velho É porque, tipo assim, pelo que eu entendi Tu A gente fez, assim, o... O modo história, né? Encostos Para naquele boss Parou lá, exato Então, tipo, a gente é obrigado a passar aquele boss Pra seguir com a história Seria isso? Exatamente Tem que... Não, porque assim, a história É o que a gente tá fazendo agora Nós estamos na história E aí, galera? Estamos na história E a gente tá discutindo Que caminho tomar pra continuar, né? Então a gente tá fechando ROM Como a gente decidiu Porque a gente não conseguiu matar o boss Pra pegar... Pra pegar alguma coisa Que talvez essa armadura aqui seja... Eu acho que ela vai fazer isso, né? Que tá dando mais dano, cara É... É pra ela matar o... Quebrar aquele escudo Se não der É fodeu, vamos farmar Sim, beleza É, eu não consegui colocá-la mais 19, velho É, o Gilgamesh falou assim Que a build... A build que ele falou É... Armadura do letro Fuzil de feixe Hidro retorcido Anel do vínculo com a vida de torreta Ah... Doido, viu, velho? A torreta fica atirando E fica recuperando HP, né? Eita, mano Tem até um par aqui o... O fuzil de feixe Mas por que que é o feixe? Por que? Feixe é que você morre E volta pra vida Ah, tá, tá, tá Não, é porque o mod do fe... A arma de feixe... Não, ruína, ruína Não, não, não Pera aí, como é que é o... A arma de feixe carrega rápido O mod Ah... Ah, foi esse que tu falou Que é carrega rápido, né? Entendi Ah, o fuzil de feixe? Então vou upar aqui, ó Tá no máximo aqui, pera aí Só falta mais... Ah, mas já tá... Eu consegui upar ele até o 19 Falta só... Deixa só pegar aqui o... Vamos fechar o ROM, né? Vamos fazer aquele pequeno labirintozinho de novo E pegar os dois itens Que a gente já pegou as chaves aqui, ó Tamo usando as chaves, ó Bastão brilhante Tamo com dois, né? E tamo com a chave do labirinto Que a gente não usou ainda E vamos fechar o ROM E aí a gente volta pra costa Tentar matar a xilito lá Tu... Tu não quer dar uma olhadinha no que tá faltando lá no... Como assim? Não, não pode falar isso aí, não Segredo, segredo Tu não quer dar uma olhadinha Ver se realmente... A gente já fez tudo e tal Então, o que tá faltando É somente isso que eu tô falando Aí, ó Doidão Porque assim, pera aí Quantos desafios teve na terra? Dois... Desafios nenhum A gente enfrentou um desafio no modo... Aventura A gente teve dois desafios e ando na terra No modo aventura Ah sim A gente tá no modo história Vamo lá pra poder a gente pegar aí Fechar o ROM Caralho, que onda é muita onda Pera aí, eu ando... A minha cabeça dentro é em 60 Agora eu deixo pra lá Não, é porque tem coisas na terra Que a gente... A gente fez... A gente fez a história, né? Passou pela terra A gente fez todos os desafios da terra Em... Em aventura É... Aventura E sem ser aventura É totalmente diferente Tamo na... Agora... Agora, nesse momento Nós estamos, meus amigos Na história Na campanha, né? Não, entendi, entendi Entendeu? Aqui é gravação 24 horas, Raul Todas as mortes, tudo Vai pegar a armadura da Akari? Agora Tem que voltar lá pro início, viu? Já estamos lá Aqui, ó A gente saiu Tá no mercador Ah, mas pronto Vamo ver a pedra Vamo ver a pedra Ah, vamo ver a pedra Cadê a pedra que tu falou? Ó, tá ali, ó Aqui, ó Ah, é? Não vai andar pra lá aí, não, dá? Dá Ei? É... A verdadeira força é uma maldição Para os dotados de compaixão Mas, de uma benção Para aqueles que conseguem Supartar o fato A verdadeira força é desprovida De sentimento Caridade Ou comprometimento Tem a pena daqueles que se dizem fortes Mas que fraquejam Confrontados com o esquecimento Pois sua força não passa de uma piada E todos que seguirem serão como cinzas ao vento Esquecidos A força é ação Ação movida pela verdadeira e inabalável De que tudo é Precidível na busca que é necessário Mas eu sei que eu sou Ação movida pela verdadeira e inabalável De que todas as coisas devem morrer Para que o novo renasça De... Os ensinamentos de Eslan... Eslan Nui Nui Ele tá cheio de bichos aqui Agora pergunta Pra baixo Pra esquerda Então é pra cá Lá na pedra do inicio Tem como? Ah vamo por aqui mesmo hein Rapidex não Se a gente morrer Me spawn Mas eu acho que é melhor ir pro inicio né Porque aqui a gente vai sair em outra skin No fundo da cidade A gente vai ter que passar por ela É? Não é não Pera ai que eu tenho que olhar Pera ai Vamo... Que loucura mano É ali Não Eu acho a gente que pra pegar Alguém Não Ah Ah Não U Eu... 5 cocaine Ah, é. Nossa. Tá aqui, ó. Dois é putaria, hein. É, vamos dar um pulo lá no começo. Vamos pro início, vamos pro início. Pera, deixa eu ver uma coisa. A pedra do início é essa daqui, ó. Eu acho, né? Aqui, olha lá. Vamos ver. Essa armadura do samurai, mano. Essa aqui que eu tô. De ossos. É o vento oriental, é? Acho que é, né? Aí tem uma parte que a gente vai pro... Meio que pra cima. Aí tem uma entradazinha pra baixo. Foi lá. Foi a primeira coisa que a gente fez no Enron. Foi encontrar esse lugar. Esse lugar que tem... É, pra esquerda, se eu não me engano. É, eu acho que é pra esquerda também. Do mapa. Vamos ver. Também acho que foi pra esquerda. Ah, porque amanhã é feriado. E aí, macho. Agora que a gente voltou aqui pra frente... A gente matou o rei aqui, né? Já matamos. Será que não tem que falar alguma coisa com aquela mulher, não? Aquela mulher sumiu, mas ela tá aí? Não, ela tá aqui, ó. Ai, deixa eu ver. Quero falar com ela. Será que... Eu queria perguntar pra ela, mano, sobre a língua dela, mano. Que o Gilgamesh falou que era bom eu perguntar. Seria uma boa. Eita, deu merda. Ai, não. É a entrada. Ó, onde pode se encontrar a Eslan? Sei que a gente já conversou com ela já. É só isso que ela fala. Ah, beleza. Ela tá tiltada aqui. Dá pra matar ela? Não, é porque... Eu achava que tinha que, sei lá... Falar com ela na volta. Dizer que matou o rei... Não, eu também achava que... Que seria essa a lógica, né? Tipo assim, matou o rei e voltou, né? Aí voltou pra cá e falou com ela. Olha eu. Não era assim? A ideia? Eu imaginei que fosse assim. Essa arma aqui, ela... Ela é boa pra encher mod, porque... Falta correr ela, não é não? Não! A gente spawnou um negócio aqui. A gente precisa matar? Ou é só passar? Cara, o bicho mais chato desse canto aqui. Opa, corretinho. É que já vai, é que já vai. Ah, não tá dando muito dano neles, porque esse aqui é radiação. Não, né? Justamente. Mas tá saindo uns vermelhinhos aqui, ó. Aqui nesses bichos. Tá? Aonde? O meu, aqui no... No mago aqui tá saindo. É o ponto fraco, é o ponto fraco, mano. Vocês escutaram um negócio aqui, mano? Ó. Vocês escutaram, né? Eu explodir. Load? Explodir? Eu explodir. Eu explodir. Eu explodir. Escutei, não. Cheguei, Raul. Cheguei. Estou tentando. Catch o ring, velho. Eu escutei aqui, agora. Caralho, macho. Acho que agora a gente vai conseguir matar a xilito, viu, velho? Tô sentindo as esperanças aqui, doido. Na moral. Na hora que ela gritar, a gente dá dois pulos. Acho que tenho certeza que dá certo. Não tem erro, não. A xilito é foda. A xilito é foda. A xilito é foda, a xilito, viu, doido. Não, para não, mano. Pra quê? Calma, pra poder botar uns outros mods aqui, mano. Eu tô testando essa arma aqui, né? Vamos embora. Aqui é... Os bichos têm resistência à radiação. Pois é, não adianta não. Deixa eu mudar aqui, peraí. Ah, botei o cachorro mesmo. O grato é que você muda o mod e o bicho fica, né? Você muda a arma, o bicho fica. Tem uma hora do arauto. Aqui a gente já fez, né, negada? Estamos só avançando pra poder fechar a armadura. A gente vai pegar a segunda vez que a gente tá vindo aqui, né? É, a segunda vez. Vamos rushar, né? Ah, aqui tá cheio de bicho, velho. Olha ali, ó. Tem bicho ali, é? Olha ali, ó. Caralho, esse boss foi bem chatinho, viu, esse daí? A sorte é que ele não resetava a parada, né? Ah, ainda bem que a gente colocou um fraco dele, né? Tipo, basicamente. E o mais engraçado é que ele realmente não zerou os bichos no final, né? Não, ele não resetava os bichos, não, velho. Ele ficou só com um no final. Foi bom nem pensar, eu tenho que se ligar nessa parada. Escape! Sua minha cobre! Estou subindo longa! Oh Deus, o que é isso? Desculpa! 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 Ah, real, real. Oh, era pra ter voltado pro setor 13. Era pra ter voltado, mas agora... Não, mas tem pedra aqui, não tem. Tem, mas não é pra início. Não, aqui, aqui. Aqui tem pedra, aqui tem pedra. Aqui tem pedra. Vamos voltar pro setor 13 e vamos... Quer dizer, se der pra ir agora eu acho que dá, direto. Volta pro setor 13 e vai pra lá, velho. É não, tá doido? É passar por esses caras aí de nada. E aí, galera, quem estiver assistindo aí no YouTube, vai ter na descrição um link pra playlist da história completa e um link pra playlist de grind, né? Quem quiser por algum caso ver os grinds, tá lá. Todas as coisas que a gente tá fazendo no grind vão estar salvo nessa playlist, separado. É, dá pra voltar pro setor. A gente só pegou a armadura, né? Pegou mais nada de mod. É, pegou o mod das torretas, né? Com o boss lá, uma limpeza. Cachorro... Não, agora, agora, agora. Agora? Ah, agora, agora. Só a armadura, velho. Armadura velha. Ah... Sim. Vai upar alguma coisa ou não? Não sei se eu tô... Eu não tenho grana não. Tô meio 200, velho. Vê se tu upar alguma coisa. Acho que eu até tenho um material, mas eu acho que vai subir dois díveis só. Ah... Eu tô em problema. Atenção... Os alços, deixa eu ver. Oh! Capacete tá 16... A bota que tá lá... Queimou a pedra. É, botei a bota 11, capacete 16 e peito 19. É o que dá. Vamo tentar, né? Vê se dá pra quebrar... Mas se a gente tentar quebrar pelo menos um... Eu... Eu acho que o que deu mais dano foi... Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui bem recorde. E se a gente botar arma de fecho com mod de fogo? Nada, não. Arma de fecho com mod de fogo. E ela pode? Pode. Pera aí. Sai disso não, mano. Nunca tá entendendo.